Carros que são bons, mas são ruins de vender. Ford Focus, e aqui uma curiosidade. No Rio Grande do Sul, onde eu moro, Santa Catarina e Paraná, esse carro vende muito bem, exceto as versões Powershift, mas mesmo assim tem uns aí que compram. Aqueles que não pesquisam antes de comprar. Agora na região norte, nordeste, eu sei que esse carro tem uma venda péssima. Difícil passar pra frente. Polo Sedan, que é um carro que é bom, tem um bom porta-malas, mas não adianta, a versão mais requisitada dessa geração do Polo é a Hatch. É o carro que mais vai vender bem. O Sedan tu vai demorar um pouco mais pra conseguir passar pra frente. Renault Sandero, que mais um carro parecido com a história do Focus que eu falei agora há pouco. Ele vende muito bem aqui no sul, mas na região norte, nordeste, eu sei que o comércio desse carro é mais travado. Volkswagen Bora, mais um carro que é excelente, mas o comércio é fraco. E o motivo do comércio desse carro ser fraco é porque muitos não conhecem, não sabem que ele é basicamente um Golf com bunda, é um Golf Sedan. Então o povo fica com medo, achando que é um negócio muito caro de manter e acaba não comprando. Nissan Tida, mais um carrinho que é bom. E esse aqui, além de ser esquecido, o comércio também é ruim. Justamente por falta do povo conhecer o carro. Exceto o Tida Sedan, porque você não vende porque é feio com força. Último 6% da ação do Gol GL 1.8. Por apenas algumas mesinhas, esse carro pode parar na tua garagem. Link no perfil.